O mais da hora de você ter um computador ruim é que ele simplesmente do nada vem e chega assim Ah, vou parar de gravar, pum, foda-se Fala, ligado, aqui que eu vou falar com vocês, é o Leléo E, mano, eu tava gravando esse vídeo aqui na minha intro ainda E eu vi que é o webcam, simplesmente, ah, vou desligar e desligou, entendeu? Então, não gravou o vídeo, eu tô aqui gravando de novo, né? A sorte que eu não comecei a ver a speedrun, eu tava no meio da intro, aí do nada parou de gravar Mas eu tô aqui de novo gravando, tá ligado? Enfim, né, rapaziada, como eu vejo que vocês estão gostando muito da speedrun de Dark Souls Que eu tô trazendo pra vocês aqui, que o Malco zera em 30 minutos, o primeiro Dark Souls eu não sei como A outra pessoa me zera o Dark Souls 2 em 14 minutos, né? Tudo bem, né, que aquele Dark Souls que o cara zerou em 14 minutos É, tinha um glitch no meio do jogo dele, né, irmão? Que na moral mesmo, era mais glitch do que ele jogando em si Mas zerou em 14 minutos, ia fazer o quê, né? Record mundial E agora, minha bota, depois de ter zerado o Dark Souls 3, né, que eu zerei todos os Dark Souls Eu sou brabo, meu parceiro Você só deve respeitar alguém no mundo dos games se a pessoa zerou os 3 Dark Souls Porque, meu irmão, que tarefa difícil, hein? E, meu irmão, se a pessoa ainda zerou no tecladozinho, ó O microfone caiu Bom, né, é isso aí, né? Vida de YouTube da Underground é uma merda, né? Mas, voltando a falar, quem zerou no teclado e mouse Vou mostrar o mouse que não cai no microfone Você deve respeitar mais ainda que é uma tarefa muito difícil, meu parceiro Muito difícil mesmo Quem zerou aí tá ligado, né? Mas, enfim, né, rapaziada Eu tô aqui hoje pra ver a speedrun de Dark Souls 3 Que eu já tô vendo que o mouse zerou em 32 minutos Se eu não me engano, foi mais ou menos esse tempo aí Que o cara zerou a speedrun É, fez a speedrun no Dark Souls 1 também Então, né, tá ela por ela, já Não sei se o cara vai usar algum glitch aqui Eu creio que não, né? Porque 30 minutos eu acho que é um tempo bom Assim que se o cara for passar correndo Dá pra zerar, né? Mas é aquele bagulho, né? Nós vamos ficar estressados mesmo Porque nós zerou o Dark Souls com 180 mortes, se eu não me engano Ou seja, morri muito Pra chegar o maluco aqui e zerar em meia hora Isso não é de Deus, não, rapaz Isso é coisa de vacilão Bom, vamos dar um play logo aqui, né? Porque, né, são 30 minutos de vídeo aqui, né? E eu não quero ficar delongando mais que o necessário Vambora Aí, ó Cadê a docebano? Ele veio no chat ali E ele dando aquela risada assim de Ô, merda Já dá pra perceber que ele tava em live, né? E provavelmente ele morreu antes, né? Obviamente, né, mano? Quem faz esses speedruns rapidão Normalmente a pessoa fica em live Tentando, tentando, tentando Até conseguir passar, né? O Osmo tá muito alto também Deixa eu abaixar um pouco aqui Vou abaixar pelo som, minha Pronto Eu acho que ele tá falando que não foi a culpa dele Porque ele morreu, né? Mas a culpa é de quem? É minha? Tomara Esse começo do Dark Souls 3 aí, mano Eu acho que quem quer passar no speedruns é tranquilo, né? Que é só correr, né? E chegar naquele boss do início, né? Que é o Ginder É o Gundi Moleque, esse Gundi na segunda etapa Pra quem não jogou o Dark Souls, né? Vai ter muito spoiler aqui, né? Esse Gundi na segunda etapa dele, mano É um bicho muito louco, mané! Porra, porque eu pra jogar o papassa dele Eu tive que sumonar, mané Sumonei o Sword Master Aquela desgraça lá, velho Pra quem conhece o Dark Souls 3 Tá ligado que é o Sword Master Enfim, né? Acho que matar o Gindy De início é fácil, né? Interessante Eu não reparei qual classe escolheu, né? Mas ele escolheu uma classe Que começa com essa rapieira, né? Que é uma espada Que eu vendo o vídeo do Felipe Hernando Ele falou que é uma espada boa Pra tu começar E o Felipe Hernando praticamente zerou O Dark Souls 3 com essa espada aí, né? Ele dizendo, né? Tem uma espada rápida, né? Olha, cara! Já tirou, mano! Ô, rapaz! Olha, bicho não vai se transformar não, mané Com o Noroboros? Caraca, meu Deus do céu, velho Não entendi nada Eu acho que ele Acho que ele não deixou o bicho Fazer a animação De se transformar no Noroboros Com essas firebomb, mané Cara, cara brabo, hein? Ah, isso aí eu fico nervoso, mané Mané, porra, mané Todo o Dark Souls Desde o Dark Souls 1 Tem esse glitchzinho, mané Que o pessoal Pra abrir a porta Ele é mais fácil Você sair do jogo E entrar de novo Do que você esperar a porta abrir Meu Deus do céu, velho Porque pra quem não entende Ele demora um tempo Pra abrir a porta É uma animação, né? Quando você sai do jogo E volta A animação já tá concluída Então é mais rápido Você sair do jogo E começar a abrir a porta de novo, né? Enfim, ele comprou outro do Regresso? Foi isso que ele comprou? Grande sim, né? Ativou a fogueira Com a espada do Guindia, né? Brabo É, você não precisa de todas as regras No DS2, né? Ah tá, mas... Entendi, entendi Eu tava olhando ali, né Que quem tá sabendo ali Na parte superior direita Da gameplay Tem várias etapas aqui, né Gondi, Voldy, Henry Que são as partes do... Da play Que ele acha importante Botar ali, né? Que no caso Gondi é um boss Voldy já é outro boss Henry, eu acho que é um NPC Provavelmente ele deve matar, né? Pra pegar a espada dele Que eu vi que a espada dele É muito boa E assim por diante, né? E eu tô vendo Que tá de... Vai até o Yomi Depois pula pro Cinder Eu acho que ele vai... Essa lista vai atualizar E vai ter mais boss, né? Porque no Dark Souls 3 Se ele não usar glitch Se ele não usar glitch, né? Obviamente, né? Eu creio que ele não vai usar, não Eu acho que você tem que matar Cinco ou quatro lords Pra você acessar o último boss, né? É algo do tipo assim, né? E nesses boss aí Que eu tô vendo aqui Nessa lista aqui Só tem um Yorm só, né? Aí tá pra dar um correndo Aí dribando tudo aí, né, mané? Essa parte aí é tranquila Mas o que... Você fica correndo na cabeça Que o cara não upa, né, mané? Como ele consegue dano Pra matar os bosses Sabe qual é? Ele deve encantar A arma ou algum outro tipo aqui Cara, mané Essa parte era muito chata Que esse bicho fica Virando Ouroboros Turo, mané Só que vocês não vão ver, né? O cara virando Ouroboros Que o cara vai cortar, né? Gostou uma magia muito louca aqui Eeeh, meu irmão! Ai, bugou o jogo Mas tá fazendo que nem no Minecraft Que nego sai do jogo Pra não morrer, mané Que que é isso, mané? Ai, é o bugzão O bugzão rolando aí Isso é bugzão, neguinho Eu só não tô entendendo Que magia é essa aí, mané? Quem souber que magia é essa daí Deixa nos comentários aí Magia é pra diminuir O dano de queda? E se for magia Pra diminuir o dano de queda É porque ele saiu do jogo Não entendi A cara sabe lidar bem Vou falar com a coroa daí, mané? É, vou falar com a coroa daí Essa coroa aí Ah, tá! Isso que eu ia falar Essa coroa aí, né? Que era pra matar essa mulher aí, mané? Que aí libera a dançarina Só que eu vi que você realmente Não precisa matar a mulher antes Pra liberar a dançarina Só que no caso ele fez essa porra aí Matou a mulher pra liberar a dançarina Aí, ó Aí já tá com uma névoa aí É porque ele liberou a dançarina lá, né? Quando você mata a coroa ali Você fica lá dentro Sem sair do jogo Tu fica enfrentando a dançarina lá, né? E mesmo a dançarina no Dark Souls 3 Pra mim foi o boar mais difícil, tá ligado? Pessoal falou de Demi Eu venci o, né? O rei sem nome sozinho também, né? Só que, mano, a dançarina Na minha opinião Foi o mais difícil que o rei sem nome, cara Sinceramente, velho Desculpa aí quem acha o rei sem nome O boar mais difícil da que soube Ah, bom, agora vai enfrentar o... Mano, esse boar aí Eu venci de primeira, mano E eu nem sei como É, foi isso aí que eu fiz Eu rolei pra dentro dele Fiquei batendo aí Que eu não acertava, mané Que o bicho é quadrupte Aí tu fica meio no saco dele Ele enfiando a espada Me chamou aí, neguí Me chamou aí, calma Não tem história Não tem conversa triste, não, neguí Deixa eu olhar um pouco O som dele tá muito alto pra mim, né? Aí, ó Aí, muito easy, mané Caraca, velho Muito easy Carbos já tirou metade da vida dele Cara, também embui a espada com... Mas é que eu nunca entendi muito bem Essa parada de embuir a arma, velho Eu nunca consegui fazer Na real, eu já consegui fazer Só que Essa parada de embuir a arma Só serve pra que mata mesmo Bicho rápido, tá ligado? Que eu soube morro Eu morro mais 30 vezes no boss Pra conseguir matar ele É doideira Aí você fica assim Pô, gastar barulho de embuir Pra matar o boss Não sei, né? Doideira Doideira Daí vai subindo nas gargões aí Pra ir pra outro lugar, né? Eu lembro quando eu cheguei aí, né? Eu pensei que ia pra Norlondo Eu cheguei aí Caraca, você ia em Norlondo? Só que não era não, velho É um 10 de alguma coisa, né? Como eu mostrei na tela Essa parada do jogo Essa parada do jogo aí é chata, mano Eu lembro de moco de... Com a porra de uma bacia É chato Pá, desgraça, velho Mano, por enquanto Não tô ficando irritado não Porque ele tá matando os bosses Que eu realmente matei fácil Eu quero ver quando chegar No Cavaleiro do Abismo, né? Eu acho que o Cavaleiro do Abismo É por aí, mano Eu acho Não tenho certeza não E, mano, o Cavaleiro do Abismo Eu passei um tempo pra matar, hein, cara? Eu lembro que eu tava na live Eu falei, mano, vou parar, velho Vou parar de fazer live aqui amanhã um tempo E foi assim, né, mano? Bom, pra quem se pergunta aí Se eu faço live ou não, mano Eu faço live na Twitch De vez em quando Eu tenho uma parada aí Porque não tá tendo retorno financeiro E eu ficava 6 horas Todo dia em live, né? Então não compensava Não compensa mal fazer live Mas se você quiser seguir na Twitch Link tá lá na descrição É só você seguir lá, tá ligado? Tamo junto Vai pular aí? Vai pular Mano, essa pular aqui Tá lá pra baixo, mano Ah, mano Eu não sei se isso aí é glitch Que ele faz o bagulho de rolar Ou se é um... Ou se é magia Que você pode ver que a magia É um desenho de um pé Com um bagulho aí, né? Que deixa ele não tomar dano de queda Sinceramente não tô entendendo Por que não tinha glitch, né? Que eu lembro que tinha glitch No Dark Souls 1 também assim Que ele cair e dar um golpe E não perder a vida Por queda, né? Não é que sãs Seja fogo, né? Seja fogo no glitch, hein, rapaziada? Esse vídeo assim Eu acho até válido assim, né? Mas o glitch que o cara sai varão do mapa Assim, eu particularmente não gosto não, mano Namora mesmo Eu ia vendo o Dark Souls 2 O cinema Mas, pô, você fica Pô, o cara meio que roubou pra cacete, né, mano? Mas, enfim, né? Por enquanto, ele tá aí Tá falando um caminhozinho Meio que normal, né, mano? Liberou aquela mulher lá Que libera a frente Isso, pá Essa mulher eu liberei pra... O cara deu uma porrada aí Não sei, ele deve ter ficado Meio puto com alguma coisa, né? Deve ter perdido tempo em alguma coisa Que eu não entendi o que Bom, né? Fez aquele glitchzinho Pra abrir a porta rapidão, né? Normal E vai usar a machioca aí, né? Não sei pra quem Vai pular lá embaixo? Pulou lá embaixo Vai rolar Fica com o peijão enrolado Caraca, mano Olha quando me dê tempo Que era farra, mano Eu não lembro o que tinha aí embaixo, não Era aquele mal com o cálice? Não, não era não Ai, esse bicho é muito... Esse bicho é muito porra, mano Link pra matar ele a primeira vez Foi um... Foi um parque, hein, mano Pô, esse cara tá emocionado, hein, mano Tá nervosão, maluco Vem pelo time da voz dele, mano Caraca, velho Relaxa, mano Pelo título do vídeo Você bateu o recorde muito alto, irmão Porque ele fica tão nervoso assim, não, maluco Essa parte aí do cispomba é uma praga mesmo, velho Se você reparou o NPC que tava ali em cima Ele se transforma em pomba, mano Aí fica nervoso, né? E esse com o cara, ele se chama marpomba ainda, né? Só que, né, como é de pijão O cara já sabe o caminho mais ou menos que tem que fazer E o cara já tá passando a correr, né? Se você não sabe o caminho que você tem que fazer Você tem que matar Porque você tem que explorar E tudo mais E não sei o que lá, né? E aí você tá com medo de cachorro Esses cachorro são uns porra, velho Cara, esse cachorro... Cara, é maluco Esse cara tá vivando muito bem, mano Ah, não, mano Cara, lembra que esse cachorro me dá uma agonia da desgraça, velho Que o bicho... Aí, o cara virando pomba aí Rodo of Sacrifice... Ah, vai encontrar a Henry agora Henry e o Rodo Não é Rodo, não, cara Rodo é do Game of Thrones, é, ó Ah, você lá com o nome do maluco aí, velho Eu esqueci, né? Ah, dá até dom, mano A linha de quest dos dois aí é bonitão, mano Ih, não chamou não, velho Ah, ele vai matar, ele vai matar mesmo Ele quer matar mesmo A Henry, ó Dá até dom, mano Matar esses caras aí Se for pegar a lore dos dois aí A lore dos dois é maneirinha, mano Caraca, ó Ó o glitch pros caras perder vida, mané Ó, a Henry já morreu já Só sobrou Uma outra maluco lá Que o cara cagou Deixou o cara lá Caramba, mané Ou daqui o soco, mano O jogo tem uma lore muito maneira, cara Dos personagens secundários Dos papos NPCs Dos bodes e tudo mais, né? Só que em jogo assim Você não consegue perceber muito aí Se você é um cara que Joga atrás hardando como eu jogo, entendeu? Que não tem que ser assim e tal Você tem que ler muito Isso aí não atrai muitas pessoas, né? Como não me atrai Então a gente Se você procurar vídeo no YouTube Assim, da lore assim, né? Mano, você vê que tem uma lore Que tipo assim, dígito de série, mano Sem sacanagem mesmo Quer ver? Duas lore maneiras aí Procura do Artorias Do Dark Souls 1 Entendeu? E se for procurar de outro Dark Souls Procura a lore do... Qual é aquela mulher, mané? Que tem uma maldição na cara Ah, sei lá, mas Quem gosta do Dark Souls tá ligado Quem não conhece, procura Mas de toda a vida Ah, quer outra? Vou falar outra do Dark Souls 1 Do Cavalão de Catarina Que mesmo a lore também Pelo amor de Deus, hein? Muito bom E eu jogando Não percebi Não manda essa lore, mano Só a pessoa percebe Procurando depois Então Procura aí Mesmo se você não joga Procura aí, mano Muito bom, muito bom Pena que não é Num jogo assim Não dá pra perceber o trem Mas é pro... Caraca, que bom que foi... Ê, meu irmão Pela mo... Aí começou... Começou a varar o mapa inteiro, meu parceiro Na moral mesmo Aí não dá Ué, por que ele tá fazendo... Por que ele tá equipando e equipando a... A espada da Henry Na real, esse NPC não é Daring Bull, né Porque ele é um unissex Se você criar um personagem masculino É, esse NPC é feminino Se você criar um personagem feminino É masculino No meu caso Ele é masculino, né? É isso aí Porque você faz o... Você pode ter uma linha de quest Da Henry aí Você pode fazer o seu NPC Casar com ele Ou ela Então por que ele faz esse negócio aí De trocar o sexo do personagem Doideira O cara varou o mapa inteiro, mané Quando ele consegue acessar a fogueira daí Ele tá invisível, né, mané Eu não tô entendendo, mané Ele tá perto do Cabelo do Abismo Cara, ele tá voando, moleque Ele parece que tá em terceira pessoa, tá ligado Em modo câmera Meu Deus do céu, moleque Cara, que filha da espírita Gringo safado, mané Gringo safado, mané Pulou um monte de... Passe, pulou a parte do veneno, mané Gringo safado, maluco aí Gringo fica na safadeza, mané Não tô acreditando nisso Ah, isso não deveria contar pra Speedrunner, não, mané É uma coisa horrorosa, mané Eu quero cheio do gritão É, cheio do gritão Será que vai... Mané, ele já vai dentro do Cabelo do Abismo Não é impossível Mano, se pular o Cabelo do Abismo vai ficar puto, mané Na moral mesmo Meu Deus, ele vai pular o Cabelo do Abismo Pulou o Cabelo do Abismo Aí Mas mano, como que ele vai conseguir a alma do Cabelo do Abismo se ele pular ele? Ele precisa da alma dele, cara Pra botar lá no trono, senão não vai Alma do Lorde da Silva do Cabelo do Abismo Eu diria que eu vou pegar, tipo... Não é que você pode ver? Só tem uns itens renderizados assim, tá ligado? Umas tochas Mas o mapa não tá renderizado Meu Deus do céu Onde que ele vai sair nessa merda? Eu vou pegar isso também, porque eu vou perder todos os meus garotos Será que é a Catacumba já, mano? Ah, ele passou o Cabelo do Abismo Que é a Catacumba, mas é depois o Cabelo do Abismo Que gringo viado, mané Eu diria, se eles disseram, move right now, Nemz É tipo, nós precisamos de você on it, platform to the world Então eu diria, tipo... Eu não tenho nem uma ideia de equipando, desequipando É, faz parte do glitch, isso aí, provavelmente faz, né? Caralho, mané Eu diria... Meu Deus do céu, velho Que filho da desgraça Essa parte não tá entendendo nada, mané Ele deve ter gravado assim, mano Se eu andar nesse modo aqui, nessa tal tela aqui E você chegar em tal lugar, mané Ele vai completar o jogo assim, mané? Tá na Catacumba aí Não, ele tá aí no Orlondo já, mané Não, ele tá aí no Orlondo, não é? Não, ele tá aí no Orlondo, não é? Ele tá aí no Orlondo, mas ele tá aí no Orlondo Esqueci o nome dessa cidade, mané Porque é aquela cidade que tem um lagartão nessa ponte, mané Só que o cara vai cortar pelo visto também o lagartão, né? Meu Deus do céu, velho Aí, ó, isso aí, ele chill, é isso aí mesmo É, perde a Orlondo isso aí, velho Esse cara já tá vendo a Orlondo, mané O cara se tiver uma bonfire aí, não sei pra quê, né? Que ele tá pulando a porra toda, só que tá perante o tempo, né? Que tiver um bonfire aí, que desgraça, mané Mulher, que vagabundo, né? Essa cidade é maneira, mané É bonito, mano O bode dessa cidade aí também é maneira Aquele bode que cria colho dele próprio, né? A verdade que isso aí no Dark Souls 3 é normal, né? Aqui, né? O cavaleiro da Bíblia faz colho dele próprio, né? Isso, o bode faz colho dele próprio, né? É corriqueiro isso no Dark Souls O bode do 2 lá da DLC faz colho dele próprio também Só que o bode do 2, pelo amor de Deus, né? Filha da desgraça demais, mano Vambora, vambora Ele vai enfrentar o... Ah, ele parou em cima da casa lá, mano Agora, entendi, ele saiu do jogo pra cancelar o bug aí, né? Vambora, tá com pouca vida, mano Você bebeu mestres aí, né? Só pra, né? Poder dar aquela... Aquela sem morrer, né? Não, lembra só você? Ah, vou deixar com pouca vida mesmo, já era Dane, você vai tomar... Não, aí vai tomar espada de morre, velho Perdeu suas piruas inteiras Caraca, mano, o cara é pro jogo pra cacete, mano É, ele tá indo pro Yorme mesmo É O que eu achei engraçado... Mano, será que ele vai voltar pra mandar o Cavaleiro do Abismo? Sinceramente, eu não consigo entender Tipo assim, ele vai matar o Yorme Tá, tá escrito ali, né? Que ele vai matar o Yorme Yorme, até onde eu sei É um Lorde das 60 que é o gigante, né? E ele precisa dar uma do Yorme pra botar no trono Então ele também precisa dar uma do Cavaleiro do Abismo Pra botar lá no trono Não tô entendendo Ó, o Alde também vai matar ali, ó Tá escrito ali, Alde Alde, se eu não engano, é aquele... É, o que eu falei que era o boss que se separa daquela cidade maneira Ah, essa parte do jogo, hein? Só quero ver, hein, meu irmão Como você vai driblar essa desgraça aí Conseguiu driblar, mano Nem ficou amaldiçoado, hein, mané Vamos ver, vamos ver Ah Caraca, mano, ninguém amaldiçoado Ah, agora foi amaldiçoado Olha a vida dele descendo, olha a vida dele descendo Vai, mas desceu um pouco, mano Conseguiu driblar, mano O cara já sabia... Mano, essa é a parte que eu tomei um susto da desgraça, velho Essa parte desse jogo aí, mano Sim, eu vou até caçar o clipe aí na Twitch Vou postar no Facebook depois O susto foi tão brabo que eu tomei, mano O mestre tem que postar no Facebook Aí, não vale a pena matar esse lagar Que tem um bicho que vai sair dali, ó Tem que ser maroto, né? Ele tá no Speed Mora Será que vai querer ter matado a lagar Se não vai dar o pico aí? Meu Deus do céu, cara É muito sanguefim fazer essa merda, velho Na moral mesmo, velho Esse cara tá de parabéns, velho Namorado, tá de parabéns nesse grisão de sair, hein? Poke W agora, mano Moleque, é pra você Eu ia rar ali e morre, velho Deixa eu ver Caraca, que desgraça, moleque Deixa eu ver a verdade Aí, vai ter uma garra, não? Vai Vai na outra ponte Aí, a gargula aí Tem que olhar com a garra ali, irmão Ah, a garra lá, boa, né? Só rolar, né? Tranquilo Um não, né? Que a garra cai braba O moleque, a mesma vez que eu vi... Ah, meu Deus Chegou a dar um barulho aqui no... 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 Caraca, moleque O moco, ele vai cair no York, meu irmão É que eu lembro que desciam sem conta Aí, ó Caraca, mano, essa bola de fogo vindo em mim Era uma desgraça Será que vai pular lá embaixo? Acho que dá, hein, mano Pra pular lá embaixo É isso que vai fazer Eu não sabia que tinha essa descida por aí, moleque Tu viu que tinha uma descida ali? Meio que a ponte quebrada Meu Deus Fazer um caminho desgraçado pra chegar aí, mano E aí, na frente, tem uma bonfire, se não me engano, hein? Ah, não Bonfire, ela não fica aí, não Ela fica lá dentro, mesmo Caraca, meu Ai, irmão Era muito mafado fazer essa parada aí Pra acessar o Yorm, né? Tudo bem que o Yorm não é um boss que você morre muito, né? Se você pega o jeito dele, né? Só você pegar aquela espada ali, né? E já era Eu quero ver como é que passa a espada aí, mano Rapidão, hein? Desviou do Yorm, show de bola Pô, moleque Esse boss, eu me arrependi de não ter feito a quest do Cavaleiro de Catarina, mano Pra jogar aí, mano Bateu Ele bugou o Yorm na parada aí? Foi isso mesmo? Eu acho que ele bugou, hein? Essa, esse boss fight é fácil Essa boss fight é fácil Só você ficar fazendo assim, né? Que essa espada, essa espada é a única espada que dá dano nele, né? Os outros bagulhos aí ficam dando dano muito mínimo nele Aí não vale a pena Ok Tomou dano, velho? Olha lá, hein, mano, olha lá, hein Mano, coragem, coragem de você assinar a espada assim, mané Na moral, coragem Eu não tenho essa coragem não, hein Oh, come on, man F***, você é such a cuck O cara tá puto, hein, mané Moleque, coragem, moleque Eu passo na espada que ele tá caído assim Ele levanta muito rápido, né? E bate muito forte Eu saia correndo, moleque Aí ficava longe assim Desviava, tal, não sei o que lá Passando a espada Só o cara meteu um Ele sabe mais ou menos dos golpes do cara aí, né? Aí ele ficou perto ali e não pegou nada, mano Que doideira, mano Que vagabundo, velho Vai upar agora? Sorte? Eu nunca upei sorte em Dark Souls 3 Pra que ele upou sorte? Meu Deus do céu Ah, alguém me explica no chat Por que ele upou sorte aí, moleque? Eu não entendi, não entendi Pra que eu upar sorte? Vai jogar no bicho agora? Esse desgraçado? Eu acho que sorte vai ser no drop dos itens Eu acho, não tenho nem certeza Eu lembro que quando eu comecei de cara Daqui aonde eu falo assim Lele, ó Esquece sorte Nem tenta O cara pulou ali O cara pulou ali e deu um ask game, né? O engraçado é que a câmera tava afastando ali Com uma câmera parecendo o Udai, né? Ai, que filha da puta Já bugou tudo de novo Vai cair, daí? Vai cair Olha a vida dele, meu Ah, mano Mano Meu Deus do céu, velho Cara, eu vi O nego do chat tava falando assim Tava demais, tá ligado? Que ele disse assim A câmera do Dark Souls Quando você cai, por que? Ela meio que afasta assim Parece que você morreu, né? E o Udai Pelo que no dele Ele conseguiu fazer o bugzinho antes, né, mano? Cara, ele vai enfrentar assim o boy, mano? Ah, não Ele tá indo naquela parte lá das aranhas? Não, não Ele tá na... Não, acho que ele tá indo Pô, ai mesmo Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Cara, o cara bugou o jogo Vindamente, mané Nem fodendo, cara Nem fodendo Cara, o cara mandou muito agora, mano Esses bugs tá fazendo assim Eu particularmente até acho válido O que eu não gosto é que esses bugs cortam o mapa inteiro Aí eu acho que eles voaram E o meu mal Ele passa no jogo sem... Vamos, vamos, Cinder É, mas ele tá bugando o mapa enha 5 rápidos no seu corpo morto que não move Olha o tempo 15, 49 hits no Cinder Ai, tá... Ai, meu Deus Moleque, velho Como o nego descobriu essa merda, cara Olha que filho da desgraça, mané Ai, ai, vai ser lá na porta do boy já, mano Do Aldous É, isso aí mesmo Eu quero ver como é que ele vai matar aquele boy, aquele boy lá do... Acho que é Vendrick Alguma porra assim, né Que é um boy que espama a magia direta Quero ver, mano Sem tomar hit, né Moleque do céu Provavelmente ele vai dar um kit game aí de pé, né Pra dar um... Ué Ele tá indo pra Norlondo? Ele tá indo pra Norlondo! Meu Deus, sai Moleque Caca, mano O pior é que os bots ficam batendo nele, mano Será que se o bot acertar, mata, mano? Será que tem como o bot acertar, aliás, né? Não saberemos, né? Mal que você já tá em Norlondo Ó, que desgraça, velho Let's go, baby Meu Deus Caraca, molequinho Eu tô nem acertando isso, velho Sinceramente, cara Ele já vai enfrentar um Vendrick Ou é o Aldous Eu acho que eu confundo o nome desses dois, né Provavelmente é o nome desse cara é o Aldous Será que ele vai enfrentar o Aldous invisível assim, mano? Mano, esse bot era muito foda, mano Aí, ele deve dar o Kit Game agora pra abrir essa porta Ou não, né? Ah, ele vai acessar pelo gigante caindo lá, velho? Eu tenho uma irmã comandante que diz Minha irmã é quente Ele vai acessar pela parede Meu Deus, velho Ó, que filho da desgraça, mané Bugando o jogo inteiro, mano Aí, cara Ganhou até um followzinho aí, ó Aí, ó Viu? Pô, podia acessar a minha Twitch, né Esse New God aí Dando follow lá Subi lá na minha Twitch, vá Vamos ganhar um din din, vá Ele tá batendo o que, mano? Não tô entendendo que mob esse aí que tá batendo Ele tá batendo no mod aí, velho Ah, não Ele tá batendo no Aldrich, mano Ele bugou o Aldrich, mano Ah, velho Caraca, esse é um dos boss mais chato, velho Puta merda O cara bugou fortemente o Aldrich, cara É só Isso aí eu não gosto não, cara Na moral mesmo Porra, moleque Eu queria ver o cara sofrendo, rapaz Mas aí bugou Bugou tá na jura de merda Caraca, velho Que desgraça Vai matar O que me impressionou no Dark Souls É que mata mesmo, velho Vai matar, ó Cara, nem abriu o Aldrich Pelo amor de Deus, velho Nem pela neva já tá porrando A bunda de tá na jura do Aldrich, cara Caralho, nem fudendo, mano Ai, moleque Deu uma vontade de esforar do caraca agora, velho Na moral mesmo, velho Aí Matou? Matou Pegou a alma? Pegou a alma, aí Meu Deus, velho Ah, ele tá me deixando mais com raiva Do que o cara do Dark Souls 1, mané Ah, ali, ó Caraca, velho Será que vai matar todos os bosses bugados assim, mano? Porra, aí não Aí não, mano Meteoroso do Regresso já tá na porta de outro boy, né Eu acho que é o boy da dançarina Mas ele não foi pra dançarina, não Ah, bugou de novo Malco, tá invisível ainda Ele vai bugar outro boy, mano Ah, mano, se bugar a dançarina fica maluco, velho Ah, ele tinha errado o bug aí, velho Eu acho que vai bugar a dançarina, mano Ele tá indo na direção da dançarina Mano, o Aldous era muito chato, cara Mano, eu morri muito pro Aldous, cara Ele nem pra matar o Aldous Eu fiz outra arma, tá ligado Pra matar ele Fiz uma espada pesada Eu mexi no equipamento, né Dei uma alpada lá Aí eu consegui matar ele, velho Ou seja, é um boy de parar Farmar e pra matar ele, mano Porque eu não tava conseguindo, não A ordem dos bagulhos aqui Ele tá com força, né Até agora não manter o cabelo da bíblia Tomou um estuzinho aqui Tomou um hitzinho ali, né Não poderia tomar esse hit aí Ficou meio escaldar, né, mano Mas é muito mole, mano Tem que rolar, né Tem que rolar, mano E só pa... Mano, que porra é essa Que tá aparecendo essa alminha aí, velho Ele parece uma alma penada Andando aí Olha que desgraçado Com uma flecha andando na porra do cu Aí tem uns dragões aí Que vai ficar cuspindo fogo na escada aí Que tá com os aralhos Que tá pegando fogo mesmo Tá rolando, tá rolando Não pode perder tempo Ele vai pular na direita ali Não, ele pulou aqui Pô, ele vai enfrentar a armadura do... Dos dragões agora mesmo É isso mesmo? Não sei, mano Tá ali, tá ali Tá ali que vai enfrentar os príncipes Os príncipes, eu não me engano Que é aqueles dois maucos aleijados Se eu não me engano Tenho certeza não Ah, os príncipes aí eu achei facinho também, né Não precisa bugar não, né Não, aí tá outro boy Ele é da armadura Ele vai pular o boy da armadura Ah, que... Ah, mano Não faz sumo comigo não, mano Ele pulou Mano, esse boy da armadura Era chato, hein, cara Era chato, hein Eu lembro que, porra, mano Meu PC ruim Eu não conseguia jogar a gente Contra esse cara não, mano Que, pô É muito detalhe na tela Mas tinha uma... Quando se matava... Tirava metade da vida desse boss Começava a cair muito metoro na tela Aí meu freio começava a dropar E, né Não conseguia matar, né Ficava errando a rolada Ah, até que eu procurei na internet Se tinha algum sumon pra fazer, né Eu disse que eu vi que tinha Só faz uma quest paralela lá, né E eu fiz da quest paralela E fiz um sumon E... Brabo Matei de primeira, tá ligado De primeira Depois de fazer o sumon, né Que antes eu morri muito Pra esse boss aí, né Mas, enfim, né Pulou a armadura Não é obrigado a matar Obviamente, se você seguir o jogo normal Você é obrigado a matar a armadura, né Mas pra você não... É que você não precisa Da alma da armadura Pra botar no trono Então, né Se você... Conseguindo pular a armadura Tá tranquilo, né Creio eu, né Apesar que o cara pulou A porra do calheiro do abismo Aí que eu não sei O que vai fazer não, mano Ele deve voltar, né Ou ele deve fazer um glitch Maroto aí Já pra ir pra primeira Pra última fogueira Eu creio que se fizesse Esse glitch maluco Eu não teria matado o Yorm Nem o Wildwood Ah, doideira, né Mano Eu não sei porque o cara Matou o lagarto ali, velho Vai matar o outro também? Será que ele tá querendo Pegar algum item brabo aí? Olha o dano que tomou, hein Fica garantiando aí, mas Fica garantiando aí Será que ele vai dar uma opada Na... Cara, vai morrer, moleque Vai morrer, moleque Segura aí, malandro Vai com o coragem Vai arriscar, não E o cara tá só com Três assistos flakes, né Mano Que não catou, né Tomou já Tomou dois, né Gastou tudo É, não, maluco Pode dar garotinha não Mas pode garotinha não, hein Passando tudo aí, ó Show de bola Vai matar esse lagarto também? Vai não Cagou, cagou Melhor, né Ele deve pegar só Titânia cintilante Que deve formar uma arma aí Pra lutar contra os boss aí e tal Abriu o baú aí Que nem lembrava que tinha Pegou mais Titânia cintilante Aquele outro baú Deve ser mímico Ou é um baú que não importa Porque o cara Acredito, cagou O bom do Dark Souls 3 Pro Dark Souls 2 Que tá fácil Você identificar mímico, né Além de ser pela corrente Vai ficar respirando lá, né Aí você pode pegar a câmera Dentro do baú, né Tem isso também, né Moleque Essa parte Quando eu cheguei, mano Eu lembro até O Neon falou assim Meu irmão, tu vai morrer Pra esses três bichos aí, mano Cuidado, cuidado Tu vai porrair os três, mano Caguei, mano Joguei pra cacete aí Basta no elevador Assinou o elevador já Que é um atalho Nenhum kit game aí Provavelmente pra cortar a animação Do elevador Não, ele usou o osso mesmo Pra voltar pra Firelink, né Ah, usou o osso Pra voltar pra Firelink E perdeu o bugzinho, né Então eu creio que ele vai enfrentar o O príncipe na moral, né E tal, pano É, por isso que pegou Titânia cintilante Ele poupou a porra da arma aí Pra tirar mais dano do bicho, né Que ninguém merece, né Ficar batendo com arma Não pá, né Eu não tô entendendo Por causa da sorte A sorte interfere em crítico, mano O cara meteu quase 40 pontos de sorte Tá em 39, mano Cara, que desgraceira, mano Na moral mesmo Por favor Alguém deixa nos comentários aí Por que ele tá metendo tanta sorte, velho Por que alguém mete nos comentários Que eu tô bolado com essa coisa aí já Tô, hein Eu não sou pró de dar show Passando essas paradas não, meu parceiro O cara também teve muita sorte, mano Bom, ele põe uma armadurinha aí, né Pra segurar mais dano, provavelmente Ou porque ele já aguenta O peso da armadura Só Deus sabe Vambora Já tá indo lá correndo Já vai meio que lá no No boyzão, né Tem que subir isso tudo aí E eu lembro que tem um atalho Na direita ali, né Que ele podia ter acionado Isso aqui Não faz sentido, né Se você tem que passar de primeiro Dar parada pra fazer o speedrun Não faz sentido você acionar um atalho Caso você morra, né Então, né Só passar dribbling tudo aí Aí vai ter os cavaleiros meio piroquinha Aí, ó Cavaleiros de olho vermelho Meu amigo Que embui espada Se tomar uma espada Você morre, velho Talvez não sem embuir Mas se tomar uma espada Embuída, morrer Eu lembro que eu tinha uma HP desse tamanho Quando ela dava uma espada E cair isso aqui Morri muito dos cavaleiros, mano Na minha gameplay É, vai Acho que vai tentar o O princípio na moral mesmo, hein Mas o Peeps aí é fraco, velho Dá pra porrar de boa O cachinheiro, sabe Vai ser escudo mesmo Ele só vai na espadona Na esquiva Tudo bem que você enfrentar na esquiva É o ideal, né Mas, né Sei lá, né Aí Essa primeira parte aí Chega a ser mais ridícula, velho É só Só bater Só bater no Loring aí Show de bola Eu perguntei que esse boss aí Ia ser um boss muito difícil Mas Não é não Bicho porra Aleijado também Bater aleijado É Ô, rapaz Vai ficar batendo aleijado aí Vai pra cadeia Aí nessa parte O irmão dele monta nele Fica spamando magia Essa parte é um pouquinho mais chata Mas também não é nada de Outro mundo não É só você bater nas costas dele Que eu acho que irrita os dois, ó Ó, vamos ver se vai bater Ó, batendo Ó, batendo nas costas Tá vendo que tá irritando os dois, ó Tá batendo no Loring E no Loring E nem vou falar que tem um esqueminha aí, mano Se você só matar o aleijado embaixo E se demorar muito tempo O aleijado em cima Ele que tá montado na aleijada Isso foi tão bom O cara é aleijado O cara é aleijado E o cara monta nele ainda, né, mano Mas enfim O cara que não é aleijado Ele ressuscita o cara que é aleijado Então, né Volta pro ar da voz toda Então, mano O ideal é você ficar batendo Nas costas dele mesmo E já era Essa batalha não é muito difícil, não, né Eu morri Eu morri umas duas vezes só, né Foi só pra pegar o jeito aí Não consegui passar tanto Vambora O cara matou os príncipes aí Tá conseguindo um tempo bom aí, mano Olha só 20 segundos de tempo aí É hora de ver Watchers Watchers, o que que seria Watchers? Seria os... Seria os... É Foi o que eu falei Ele vai botar um Cavaleiro do Abismo, né Ele botou, no caso, ali No... Na tabela da artista ali Que tem Jorm e tal Edward e Príncipe Ele botou só o Watchers só, né Eu acho que vai enfrentar o Cavaleiro do Abismo É... O Bigeante do Abismo Eu não sei o que é Cavaleiro do Abismo Ou Bigeante do Abismo Acho que é Bigeante do Abismo Essa parte... Mano, essa parte, mano Eu morri muito, cara Muito Eu quero ver como ele vai enfrentar, né, mano Que o... O Bigeante do Abismo Ele se divide, né E o ideal quando ele se divide É você... Correr dele, né Para ele começar a brigar com o Cone dele, né Mas que eles ficam brigando Porque eles ficam tudo doido, mano Aí você... Aí quando eles estão brigando entre si Você vai lá e espera Eles se matarem lá E depois bota e empurra o cara, né, mano É uma batalha chata Difícil Vamos ver É uma batalha que eu fiquei puto, mano É que depois que eu descobri Depois que eu enfrentei Caraca, tinha muita vida dele, mané Ah, mas também, né Eu vi que ele está upado, né, velho Ah, entendi porque ele pulou, né, cara Agora entendi porque o babaca pulou, mané Porque ele já vem upado, mané Isso daí não é normal, não, tá? Isso daí não é normal, não Que gringo babaca, moleque E pior que o cara está upado E tipo assim, o Abis... O Abiswatcher Tem um bagulho que... Ele toma Stagger, tá ligado? Olha só Quando você bate nele Ele não consegue arvidar Porque ele usa armadura leve Aí... Aí toma Stagger Aí você consegue ficar spamando Batendo nele Aí como ele está tirando... Porra Em 10 hits ele mata o cara Já mete 4 hits Já a vida dele já vai pro caralho Que vacilão, mano Que vacilão, velho Mas faz sentido, né Faz sentido pra play, né Ele já pegou todas as almas? Acho que já, mano São 4 almas só, né Eu falei que são 5 reis Só que tem um que já está lá, já É, já pegou todas as almas, já Caraca, mano Que desgraçado, mano O mané que fez o cinzinho aí, ó O pegadinho está igual o cinzinho do... Tá ligado que é cinzinho, mano O malucão, mano Da Twitch Tá igualzinho, mano Azulão, azulão Caralho, cinzinho Tá na porra do... Da speedrun Sabia não, mano Caraca, já vai zerar o jogo, mano Mané, eu sou 30 mil Eu nem percebi, moleque Meu Deus, velho Quero ver agora, mano Que eu creio que esse último boss Tem mais defesa e tal Não vai apanhar tão fácil aí, né Apesar que ele vai embuir a espada Com um bagulho aí de... 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 De xerequinha aí, ó Saiu do jogo e tal Pra dar um... Não sei o que Pra cortar a animação Eu não lembro da animação desse... Desse último boss, não Ele morri tanto aí, tá aí Vamos embora 47, baby Vai embuir, vai embuir arma Vai embuir arma Ah, ele bugou o boss, cara Ah, ele bugou o boss, cara Olha o fucking pace Ele bugou o boss, mano Ele bugou o boss, mano Ah, não, velho Porra, mané Ele bugou o boss, mané Aí é foda, aí é foda, mano Porra, Darksonia Porra, Froston Game Mano, como você vai deixar um bagulho desse aí, cara Ah, não, mano Não valeu Não valeu Eu me recuso Vamos ver se vai virar green agora, né Vamos ver se o green vai tá bugado Vai tá bugado, não tem barra de vida Aí Caraca, mano Eu não tô acreditando nisso, cara Que ele tá bugando Meu Deus Eu só gostaria de dizer A quem assistiu esse vídeo do mundo A quem assistiu esse vídeo do mundo Que Ah, só um pequeno shout out A Elinity Ela foi minha inspiração No Twitch Desde o dia 1 A forma que ela tirou o seu gato A forma que eu usei Me tirou minhas ruas Que mulher Eu morri tanto pra esse corno, cara Pra o cara não enxergar me fazer essa merda It's time 32.32 Tem alguém pensando em mim É o satanás Vou querer me matar, velho E é isso aí, mano O Moco pegou o recorde mundial Filho da desgraça Meu Deus, velho Meu Deus, velho Olha que desgraceira, malandro Meu Deus, velho Maluco Não tô criando nisso, cara O cara bugou Tipo, porra, mané Eu falei Pô, vai ser uma parte da maneira Ele vai mostrar um script maneiro Tipo, do Dark Souls 1 Que o cara ficava dando um parry no green Tá Porra nenhuma O cara chegou aí Mas tem um glitchzão aí Que o bicho nem se movia, mané Ele matou Ele assim E o Aldrich assim O Abysswatch, mané Ele simplesmente pulou Uma parte que ficou forte E começou a porrar O Abysswatch, mané Acabou o vídeo Caralho, mano Que bom Eu tava lá de chorar, moleque Na moral mesmo Fim, rapaz Se for o vídeo aí, mano Tô até triste aqui, velho Se curtiu o vídeo Fortalece no like aí Se inscreve no canal Se conhecia Ativa o Cirilo aí, mané E indica aí, mano Qual o conteúdo você quer aí Nos comentários Que eu trago pra tudo, tá bom? Tamo joão, rapaziada Valeu, um abraço E ó Vê tua irmã e fuz daqui Fuz embora Tchau Vamos jogar Manicrem Vamos jogar Manicrem Vamos jogar Manicrem Vamos jogar Manicrem Construir casinha Matar galinha Construir casinha Matar galinha Vamos jogar Manicrem Vamos jogar Manicrem Vamos jogar Manicrem